Faz meu coração arder, eu quero muito mais Incendeia, já me livrei das cinzas Eu quero de novo o teu louco em mim Incendeia, já me livrei das cinzas Eu quero de novo o teu louco em mim Todo impedimento, Deus, não existe mais Faz meu coração arder, eu quero muito mais Todo impedimento, Deus, não existe mais Faz meu coração arder, eu quero muito mais Incendeia, já me livrei das cinzas Eu quero de novo o teu louco em mim Incendeia, já me livrei das cinzas Eu quero de novo o teu louco em mim Um coração humilde Tu não rejeita um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita um coração arrependido Incendeia, já me livrei das cinzas Eu quero de novo o teu louco em mim Incendeia, já me livrei das cinzas E eu quero de novo o teu louco em mim Vamos crescer, vai Um, dois, três Sabinei Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Let's go!